Em 5 segundos, em 5 segundos, Rotativa Sonora A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jabuticabau em região Rotativa Sonora Os principais fatos e acontecimentos Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade Informação local e regional e um completo noticiário policial Você contém agora em Rotativa Sonora Os seguintes destaques em Rotativa Sonora Padre Eder Soares convida para o segundo dia da novena em louvor a Nossa Senhora de Lourdes E hoje a celebração será com o Padre Valdecir Gonzaga Catedral Nossa Senhora do Carmo realiza hoje a missa com a benção das gargantas às 19 horas e 30 minutos Atenção também para os avisos paroquiais das paróquias São Benedito, Cé Catedral e Nossa Senhora de Lourdes História de Elis Regina é tema de espetáculo em Jabuticabau Jabuticabau terá mutirão de vacinação contra a febre amarela amanhã Prefeitura garante a vacinação de quem ainda não está imunizado Ex-prefeita da cidade de Monte Alto Silvia Meira é a nova gerente da regional da CDHU em Ribeirão Preto Economista da Unesp comenta dados do IBGE que apontaram 12,3 bilhões de desempregados no Brasil Volta às aulas exige atenção dos pais em relação à saúde ocular E atenção, Marinha, último dia de inscrição para pressas temporárias Segura o desemprego, saiba quem tem direito Em bola no Barbante, mercado da bola a todo vapor São Paulo na espera do volante Hernanes e sonha com o Argentino Prato Corinthians relaciona 26 jogadores para o Campeonato Paulista Está entre eles o Meia Jadson e começa neste sábado o Campeonato Paulista O relógio marca agora 11 horas e 3 minutos, horário brasileiro de verão Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jabuticabau em região O oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova Liderança absoluta em jornalismo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Mateus, que Nossa Senhora do Carmo nos revista com o seu escapulário E nos cubra com o seu manto sagrado Bom dia, no ar a Rotativa Sonora Hoje, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017 A apresentação é de César Tomé e Matheus Alexandre Participações especiais dos jornalistas Isilda Reis e Rogério Constantino O relógio marca agora 11 horas e 4 minutos Em Rotativa Sonora, agora a previsão do tempo E agora, o tempo e a temperatura Nesta sexta-feira e durante o final de semana, áreas de baixas pressões à superfície Junto ao calor e a alta umidade mantém as condições de instabilidade sobre o estado de São Paulo Ocasionando muita nebulosidade e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas Principalmente nos períodos da tarde e noite As chuvas estarão mais concentradas nas regiões Nordeste, Sul e Leste do estado As temperaturas estarão estáveis As temperaturas máximas esta tarde atingem 31 graus em Ilha Solteira 28 graus em Barretos, Bauru, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba E 27 graus em Araraquara, Piracicaba, São Carlos e São Paulo Eu sou Rita Serqueira Lopes para o Politempo Nesp Previsão do tempo Região Sudeste Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo No centro, noroeste e triângulo mineiro Sul e sudeste de Minas Gerais No sul, região metropolitana e região serrana do Rio de Janeiro Céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas Tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas Nas demais áreas da região sudeste Itu, em São Paulo Conhecida como a cidade dos exageros Mas também é o berço da república Comemora hoje 407 anos Com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas No estado de São Paulo, máxima de 33, mínima de 12 graus Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, Luciano Seixas Acerte o seu relógio agora a 11 horas e 6 minutos Matheus, agora em Rotativa Sonora, eu chamo ela Nossa grande amiga colaboradora, jornalista Isilda Reis Isilda, bom dia Bom dia aos ouvintes da Rotativa Sonora Imagine só um grupo de atendentes, enfermeiros e médicos Tentando dar o melhor de si Para atender com rapidez, agilidade e eficiência A vários cidadãos Driblando uma chuva grossa Que cai dentro da sala Onde são feitas medições de pressão Aplicação de medicamentos e atendimentos em geral Parece cena de filme de guerra, não é? Mas isso está acontecendo aqui mesmo em Jaboticabal Pasmem, está chovendo literalmente Dentro das salas de atendimento Do prédio Estratégia de Saúde da Família Tereza Fernandes Barbosa Que fica na Avenida Rita Ribeiro nº 10 Onde as goteiras, inúmeras goteiras que existem no local Fazem cair do teto água de maneira abundante Sem parar, incluindo na recepção Parece realmente que a chuva está dentro das salas É um absurdo Uma situação de calamidade pública mesmo Que está expondo os moradores Que procuram um local para atendimento médico Há inúmeros riscos Até mesmo de vida E também os que ali trabalham Estão se esforçando para driblar Essa triste e lamentável realidade E atender adequadamente a população Nesta manhã de sexta-feira Eu estive lá a pedido dos moradores E comprovei essa lamentável, repito, realidade Que eu quero acreditar Não seja aí de conhecimento Da atual administração municipal E por isso Estamos trazendo a público O pedido justo dos moradores E urgente Para que o prefeito Ori Providencie com a máxima urgência O reparo do teto do local Repetimos Estratégia de Saúde da Família Tereza Fernandes Barbosa Localizado na Avenida Rita Ribeiro nº 10 Realmente está chovendo dentro da unidade O teto está em condições péssimas Tem perigo real de desabar em cima das pessoas Principalmente porque estamos agora Nesse período aí de chuvas de verão intensas E todo mundo sabe que essa chuva Caindo sem parar diante da situação lamentável Que já se encontra Vai danificar e existe um risco real Até mesmo do teto desabar sobre as pessoas E vindo aí a provocar Um fato ainda mais lamentável Até mesmo colocando em risco Repito A vida das pessoas que trabalham no local Das que procuram o mesmo Então Autoridades públicas Preste atenção Urgente Consertar O teto Da Estratégia de Saúde da Família Tereza Fernandes Barbosa Na Avenida Rita Ribeiro nº 10 Está realmente chovendo Literalmente Dentro das salas É um absurdo A gente vê As pessoas sendo atendidas Ali no meio da chuva Os atendentes Os médicos tentando driblar Conter de alguma maneira Mas é impossível Porque realmente O número de goteiras O teto totalmente danificado E chove Dentro das salas É absurdo Coloca a vida das pessoas Em risco E existe um sério Risco ainda Repetindo De desabar Então Prefeito Ori Autoridades municipais Urgente Consertar aí O teto da unidade Vamos acompanhar De perto E vamos noticiar O andar Da carruagem Aí Nesse conserto Que é urgente Repetimos Está colocando aí Em risco A vida das pessoas E a situação Do teto Desta unidade O governo federal Prepara a criação De faixa 4 Do programa Habitacional Minha Casa Minha Vida Destinado a famílias Com renda mensal De até 9 mil reais Conforme apurou O broadcast Que é um sistema De notícias Em tempo real Os beneficiários Deste novo segmento Poderão comprar Imóveis De até 300 mil reais Utilizando financiamento Com recursos Originados No fundo De garantia Do tempo De serviço A juros anuais De 9,16% Essa taxa É maior Que nas outras Faixas Do MCMV Que chegam A 8,16% Ao ano Entretanto É mais atrativa Que os valores Cobrados pelos bancos Fora do programa Que vai de 10 A 14% Ao ano A medida Deve ser Anunciada Oficialmente Na próxima Segunda-feira Dia 6 Durante Cerimônia Às 15h30 Em Brasília Com a participação Do presidente Michel Temer Além de ministros E empresários Outra novidade Será a correção Nos limites De renda Nas demais Faixas Do programa Em cerca De 6,5% Visando Acompanhar Para a inflação Com isso A renda mensal Máxima Das famílias Para enquadramento Na faixa 1,5% Deve subir Para 2.300 reais Para aproximadamente 2,6 mil reais Na faixa 2 De 3.600 reais Para 3.900 reais E na faixa 3 De 6.500 Para 7.000 Esses números Ainda estão sendo Ajustados E arredondados Pelo governo federal Podendo ter Algumas alterações No anúncio Que será feito Na segunda-feira Também não está Confirmada Se a correção Abrangerá a faixa 1 Válido para famílias Com renda De até 1.800 reais Neste segmento O imóvel É praticamente Todo pago Com dinheiro Do Tesouro Nacional Ao contrário Das demais faixas Que usam Recursos Do FGTS E do FAR O governo federal Também subirá Em 10% O preço máximo Dos imóveis Contratados Pelo programa Habitacional Nas faixas 2 e 3 Dessa forma Os valores Passarão De 225 mil Para 250 mil Reais Nas regiões Metropolitanas De São Paulo Rio de Janeiro E Distrito Federal E Distrito Federal O governo federal Ainda estuda Dar um empurrão Nas vendas Dos estoques Das incorporadoras E para isso Ele cogita Aumentar o valor máximo De imóveis Que podem ser Financiados Com recursos Do FGTS No mercado O limite atual De 950 mil Válido para São Paulo Rio E Brasília Pode ir a um patamar Entre 1,2 milhão Ou 1,5 milhão Essa medida Porém Seria restrita Para a compra De imóveis prontos No estoque Das incorporadoras Portanto Não iria Incluir Unidades Usadas Nas mãos De pessoas físicas Além disso Permaneceria Válida Até serem Liberados 500 milhões De reais Do fundo Depois disso Voltaria a valer O teto Anterior De 950 mil Reais E a Nestlé Inaugurou Nesta quinta-feira Dia 2 A nova fábrica Da Purina Na vizinha cidade De Ribeirão Preto Que recebeu 270 milhões De reais Em investimentos A unidade Pioneira Na América Latina Com tecnologia Exclusiva De texturização Para produção De ração úmida Vai gerar Aproximadamente 80 novos Postos Direto De trabalho E outros 40 indiretos Segundo Fernando Mercê Que é presidente Da América Latina Da Nestlé Purina A escolha Da cidade Para a instalação Da nova fábrica Se deu pela boa Estrutura Do ponto de vista Logístico E estratégico De Ribeirão Anderson Duarte Diretor Presidente Da Nestlé Purina No Brasil Afirmou Que o Brasil Continuará Sendo o foco Estratégico Da nova unidade Já que ele é O segundo maior mercado De ração Para animais De todo o mundo A capacidade atual De produção Da fábrica É de 30 mil toneladas Ao ano Mas a expectativa É de que seja Ampliada Em 2018 Ou 2019 A nova unidade Incorpora As melhores práticas Sustentáveis Sustentáveis Já que foi construída Com o conceito De zero resíduos sólidos Para aterros sanitários Assim como o aproveitamento Da luz solar Para iluminar O interior Da fábrica Facebook Barra Jornal Atenas Paulista Acesse diariamente E confira As vídeo reportagens De tudo o que acontece E é destaque Em Jabuticabal E toda a região Para anunciar Entre em contato Pelo WhatsApp 99773 2224 Participação Da jornalista Isilda Reis Para a Rotativa Sonora Tenham todos Um excelente dia E um excelente Final de semana E até a próxima Segunda-feira 11 horas e 16 minutos E hoje nós estamos Iniciando Um perfil Do jornal Aqui em Rotativa Sonora Sempre uma vez Por semana Trazendo uma pessoa Um convidado Para juntos Fazermos os comentários Em cima de algumas situações E hoje Atender o meu convite Eu quero agradecê-lo Aqui de antemão O ex-vereador E professor João Roberto João, bom dia É um prazer tê-lo aqui conosco Bom dia César O prazer é meu Um bom dia a todos Uma satisfação imensa Estar aqui Na Rádio Vida Nova Para conversar E fazer alguns comentários João, nós observamos aí A jornalista Isilda Reis Trouxe essa dificuldade Que lá O posto da estratégia Da saúde da família O Tereza Fernandes Barbosa Você me lembrava bem aqui Que fica localizado ali Perto dos predinhos Atrás, na verdade Da Coab 1 ali Isso Aquela adjacência ali Que atende Coab 1, Coab 3 O pessoal da Coab 4 CDHU CDHU e tudo mais E infelizmente O que a gente observa Nesse momento A falta Ou seja A antecipação De manutenção De coisas corriqueiras Ou seja As águas estão chegando As chuvas estão chegando Infelizmente Os últimos seis meses Do ano passado Isso é uma constatação minha A cidade praticamente parou Não foi dado Esse tipo de manutenção O que acontece É chuva Entupindo calha É folha Para todo lado E aí traz o que Traz essa consequência Infeliz Que a gente está vendo agora Infelizmente A falta de manutenção Em aspectos preventivos No caso Traz consequências Bastante drásticas Então tem a questão Do mato Tem a questão Dos bueiros Em especial No caso Tem aí Que você falou Que houve vazamento Vazava água Até pelos bicos de luz Tem a questão Das calhas As calhas Entupidas Até mesmo O telhado A gente sabe Esse período aqui Nós observamos hoje Ainda está vindo Muita água Chuvas torrenciais Essa madrugada Choveu muito Choveu até agora pouco Então a manutenção É essencial Que se faça Para nós Para que não se cause Esses prejuízos Esses transtornos Muito grandes Porque aí Fica o pessoal Sem atendimento Pelo dentista Sem atendimento Médico Da enfermagem Prejuízos Materiais Tem que Cancelar toda a agenda Da estratégia Pode ficar em cima De um aparelho Em cima de um computador Danificar equipamentos E aí Mais gastos ainda Para a prefeitura E sendo que o trabalho Preventivo Ele é uma coisa Super simples Para fazer O desentupimento De uma calha Por exemplo É extremamente simples Ontem Ontem eu recebi Aqui o secretário O Abreu E conversando com ele Eu até toquei Nesse assunto com ele Abreu esse ano A população tem a paciência Do entendimento Em saber que é um novo momento Com certeza Mas que no final desse ano Sejam feitas Antecipadas Essas atitudes Para amenizar um pouco Esse tipo de situação Esses dias postaram Também aqui A sede da Sotaco Com o mesmo problema Também vazamento Lá para todo lado De água Quer dizer Acaba arrebentando forro Quer dizer Traz um prejuízo Muito grande Se fosse feito Antecipado Com prevenção Eliminaria isso Eu acho que a questão Começa desde Na construção Porque a construção Também é nova lá Foi inaugurado Deve fazer uns 6 anos Mais ou menos Eu tive Identificar isso Também na obra Tive oportunidade De participar da inauguração Na época Então Os fiscais Isso aí Na época Quando eu fui Também vereador Eu fiz Elaborei um projeto De lei Só que Foi obrigado A retirar o projeto Mas mandei a minuta Do projeto Projeto prontinho Para o professor Raul De responsabilizar Aquelas pessoas Funcionários públicos Engenheiros Que estão acompanhando A obra Mas infelizmente Não sei qual o motivo O professor Raul Não encaminhou Para a Câmara Municipal Porque tem Começa aí E depois Obviamente As manutenções Muito bem Vamos continuando aqui 11 horas e 20 minutos Olha Eu recebi aqui Algumas ligações Ali do Jardim Kennedy Adjacentes O pessoal falando Por que está faltando água Em alguns locais E eu recebi aqui Uma nota Com as fortes chuvas A CPFL Cortou O fornecimento E ontem Houve também Muita questão De intempéries De raios Isso foi o que nos passou Então houve sim Quer dizer O que a gente O que a gente observa Portanto Porque isso daí Não era comum Será que está tendo Um sucateamento Será que não está tendo Aqueles investimentos Que são necessários Exato E daí causa Prejuízos Pessoal ficando Fazer o laudo O laudo disso Entrar em contato Com a companhia Porque eles têm Que ressarcir O seu prejuízo Sim Isso é lei Então vamos deixar Atentado Está no código De direito do consumidor Exatamente Onze horas e vinte e três minutos E hoje Dá continuidade Ao segundo dia Da novena De Nossa Senhora de Lourdes E o Padre Eder Soares O paroco da paróquia Ele reforça o convite Para o segundo dia Da novena Padre Eder Queridos paroquianos Irmãos e irmãs Novena da padroeira No encerramento Do cinquentenário Da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Venha participar conosco De dois A dez de fevereiro Às dezenove e três Trinta Na matriz Com o tema Da devoção À imitação Às virtudes Da Virgem Maria E no dia onze de fevereiro Dia da padroeira Missa E procissão Em louvor A Nossa Senhora de Lourdes Às dezenove horas Na matriz Participe conosco E que Deus nos abençoe Por intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Onze horas e vinte e quatro minutos E nesse momento Eu vou manter aqui contato Via telefone Com o Padre Valdecir Gonzaga Que hoje Ele celebra o segundo dia da novena Viu João Hoje o Padre Valdecir Gonzaga Nos atendeu Nesse momento Vai falar conosco Ele que está se locomovendo Do Rio de Janeiro Aqui pra Jabuticabau Olha que bom Padre Éder Bom É Padre Éder Não Padre Valdecir Padre Éder é o pároco titular Padre Valdecir É que por muito tempo Esteve à frente da paróquia Nesse momento Se deslocando Aqui pra Jabuticabau E vai vir aqui Celebrar hoje O segundo dia da novena Esse ano também Comemorando Seus vinte e cinco anos De pároco É um prazer Falar com o senhor Padre Valdecir É tudo pronto Tudo preparado Pra hoje Como é que está a ansiedade Bom dia Padre Olá Tomé Bom dia Bom dia Jabuticabau e região É com uma alegria muito grande Que nesta sexta-feira Eu estarei então Em Jabuticabau À noite Celebrando o segundo dia Da novena Em honra Nossa Senhora de Lourdes Em todo este processo Tão bonito Em que nos encontramos Na celebração Dos cinquenta anos De criação Da paróquia A qual eu tive a graça E a alegria De poder servir Como segundo pároco Nós estaremos Celebrando este segundo dia Dentro deste grande clima Do jubileu Dos trezentos anos Do encontro da imagem Nas águas do rio Paraíba Da imagem de Nossa Senhora Aparecida Bem como nos cem anos Das aparições de Fátima A nossa novena Ela tem um tema muito sugestivo Ou seja Da devoção à imitação As virtudes da Virgem Maria O grande convite Que a igreja nos faz Realmente é este Que nós imitemos A Virgem Maria Nas suas virtudes Afim de que nós possamos Como ela mesmo Nos pediu Nas bodas de Canai Nos pede a todo instante Viver a vontade do Pai A Virgem Maria Na saudação de Isabel É Reacolhida E é reconhecida Como aquela Cheia de graça Por quê? Porque é bem-aventurada Porque acreditou Na palavra do Senhor Ela é a mulher De fé E neste segundo dia Nós estaremos Celebrando justamente A Virgem Maria Mulher obediente A Deus Esta que se entregou Totalmente confiante Nas mãos de Deus E ao mesmo tempo Ela se entregou Porque ela Então Acreditou Profundamente Na palavra do Senhor Se tem alguém Ao longo de toda Sagrada Escritura De total obediência De fé E confiança Nas mãos de Deus Esta pessoa É a Virgem Maria É claro que nós Poderíamos colocar Todos os patriarcas Os profetas Os grandes homens E mulheres Do Antigo Testamento Os apóstolos Também E todas as demais Figuras do Novo Testamento Mas aquela figura Que se sobressai É a da Virgem Maria Então somente A ela É dirigida Uma expressão Em toda a Bíblia Ela é A cheia de graça A mais ninguém A Bíblia Atribui esta expressão Maria A cheia de graça E é esta cheia de graça Que é capaz De dizer Então Faça-se em mim Segundo A tua palavra Que nós possamos Celebrar com alegria Este segundo dia De nossa novena Em honra A Virgem E Senhora De Lourdes Logo mais Às sete e meia Da noite É o segundo dia Da novena E é uma alegria Poder voltar A Jabuticabal E mais ainda Voltar nesta querida E amada paróquia Repito A qual eu tive a graça E a alegria De poder servir Como paroco E ainda Num momento Como este Em que Ela celebra Os seus 50 anos E eu me encontro Às vésperas De celebrar Os 25 anos De sacerdócio Minha vida toda Foi em Jabuticabal Um seminário Depois O trabalho O serviço E poder também Voltar a Jabuticabal Num momento Como este É realmente Um privilégio No Rio de Janeiro Nós estaremos Celebrando No dia 6 Que é o dia Da minha ordenação Uma missa Presidida pelo Cardeal Dom Orani E com a presença Dos demais Bispos Amigos Enfim Todos aqueles Que lá estarão E seria uma alegria Poder contar também Com pessoas de Jabuticabal Mas celebrando este dia Estaremos também É óbvio Celebrando esta data singular Porque 25 anos De sacerdócio A igreja celebra Como jubileu sacerdotal Que tudo isso Possa Colocar-nos No caminho Da Virgem Maria Na imitação Da Virgem Maria Na disponibilidade E na obediência Da Virgem Maria Em relação A vontade de Deus Na sua vida Na vida de Israel Na vida De todo O povo de Deus Ou seja Na nossa própria vida Que a Virgem Imaculada Senhora Da Conceição Aparecida Também Subtítulo Da Imaculada Conceição De Lourdes Que ela possa interceder Por nós Em especial Por todas as famílias E que Deus nos abençoe A todos E até logo mais Então À sete e meia Lá Na igreja Nossa Senhora De Lourdes Quando estaremos Celebrando O segundo dia Da novena E estaremos dando Também a bênção De São Brás A garganta Que é a chamada A bênção da garganta Então esteja lá Conosco Para celebrar O dom da fé O dom do amor O dom da misericórdia Da obediência Enfim Toda a graça de Deus Em nossa vida E ainda receber A bênção da garganta Pela intercessão De São Brás É padre Aproveitando agora Onze horas e trinta minutos Aproveitando a sua participação Aqui Lógico que tentaremos Nos fazer presentes De alguma maneira No próximo dia seis Nessa celebração Onde o senhor Marca aí Os seus vinte e cinco anos De sacerdócio Já de antemão Queremos aqui Parabenizá-lo Mas aproveitando a oportunidade Hoje E também Como o senhor acabou de citar A bênção das gargantas Por gentileza Deixo então Nesse momento Momento sagrado Uma bênção aqui A todos os nossos Rádio ouvintes E já de antemão Obrigado pela sua participação Boa viagem E excelente celebração Com muita alegria Tomé Este dia Como nós já falávamos Ele é dedicado A São Brás É uma memória Facultativa São Brás É um bispo Da Armênia Um santo Bastante popular Bastante conhecido Ele nasceu Em Sebaste Entre os séculos Terceiro e quarto Foi vítima Das perseguições Romanas E é conhecido Como protetor Contra os males Da garganta Justamente Por ter salvo Uma criança Engasgada Com uma espinha De peixes Então eu gostaria Aqui Em primeiro lugar De registrar O meu agradecimento Ao Padre Éder Pelo convite Depois De agradecer A você Pela oportunidade Em segundo lugar Fazer a oração De São Brás E em seguida Dar a bênção A todos aqueles Que estão nos acompanhando Pela Rádio Vida Nova E que porventura Como você mesmo dizia Não poderão estar Conosco lá à noite E porque os que estiverem Receberão a bênção E o abraço Oremos Ouvi a Deus As preces Do vosso povo Confiado No patrocínio De São Brás Concedem-nos A paz Neste mundo E a graça De chegar A vida eterna Pela intercessão De São Brás Bispo e Marte Deus te livre De todo o mal Da garganta E de qualquer Outra doença Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Abraço Tomé Abraço Jabuticabal E até logo mais Então à noite Às 19h30 No segundo dia Da novena Lá na igreja Nossa Senhora De Lourdes No Sorocabano Obrigado padre Pela sua participação Tenha uma excelente viagem 11h33 Eu quero agradecer Aqui A manifestação Do padre Já foi Obrigado Está lá Nos acompanhando 11h33 Dando continuidade Aqui Então vamos agora Aos avisos Paroquiais É isso Matheus? Justamente Hoje Sexta-feira 3 do 2 Na paróquia De São Benedito Às 20h Missa de São Brás Às 18h Missa Matriz De São Benedito Às 19h30 Missa Na Capela Jesus Crucificado Na rua Filomeno Botino Número 151 Subindo o monumento Atenas Lembrando que Esses horários Serão amanhã No sábado Correto E no domingo Também Os avisos paroquiais Dos compromissos Da paróquia de São Benedito Às 19h No domingo Posse do padre Benedito Pissuti Em São Sebastião Pitangueiras Aqui na paróquia de São Benedito Missa Às 19h E também Na paróquia de São Benedito Na matriz Missa Às 19h Nossa senhora de Lourdes Hoje Segundo dia Da novena Às 19h30 Na matriz Com a benção Das gargantas Conforme acabamos De conversar Aqui Com o padre Valdecir Gonzaga E Após Terceiro dia Da novena Ou seja Amanhã Sábado Dia 4 Às 19h Na matriz E no quarto Dia da novena Que vai acontecer No domingo Dia 5 A missa também será Às 19h Na matriz Na catedral Nossa senhora do Carmo Hoje Às 19h Missa Com a benção Das gargantas 19h30 Sábado Missa Na catedral Às 18h Domingo Missa Às 7h30 Na igreja De Santo Expedito Exatamente Lembrando que Ainda no domingo Missa Às 10h Da manhã Na catedral E às 19h Missa Na catedral Quero só abrir Um parênteses Aqui Matheus Para o nosso ouvinte Com muita calma Hoje Hoje 20h Missa 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 Na matriz De São Benedito horas e trinta minutos. João, vai participar de alguma hoje? Como é que tá a agenda? Então, hoje pretendo participar, né, aqui na catedral, né, na semana passada nós tivemos na posse do padre Hermínio. Exato. No domingo, né, foi muito bonito, uma cerimônia fantástica, fenomenal, né, e já recebemos o recado, né, do padre Hermínio que hoje teríamos aqui a celebração, né, em louvor a São Brás e também a benção das gargantas. Então, hoje à noite estaremos aí. Exatamente. Então, hoje, de muita suma importância, principalmente nós, viu, Matheus? Vamos aí, né, que gastamos bastante na verdade. Os radialistas, né? Essencial. Essencial. Bom, Matheus, e a fúria e glória eterna, a pimentinha, é com você, Matheus. Será tema do espetáculo Nada Será Como Antes, marcado para 18 de fevereiro às 20 horas e 30 minutos, no Salão Nobre do Colégio Santa André. Os portões serão abertos às 19 horas e 30 minutos. Elis, é representada em todas as suas faces, como mãe, mulher, cantora, artista, amante, sobrevivente da ditatura militar e, principalmente, gente como a gente. Os ingressos serão vendidos a 15 reais inteira, a 10 reais meia. Mais informações pelo telefone 3202-8323. Repito, os ingressos serão vendidos a 15 reais inteira, a 10 reais meia. As informações pelo telefone 3202-8323. O relógio marca 1137. E falando aqui, né, dos avisos paroquiais, acabei de receber e quero aqui já fazer um apelo a todas as paróquias, a comunidade e as secretárias das paróquias que podem enviar aqui os avisos paroquiais da semana. Quem me ligou agora foi a Carmen Delvecchio. Obrigado, Carmen. Lembrando que hoje, também, às 19 horas e 30 minutos, aquela comunidade de Santa Tereza, na Igreja Matriz, haverá a missa do apostolado, da oração e também da bênção das gargantas. Hoje, às 19 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz de Santa Tereza. Obrigado pelo comunicado e as paróquias que quem está nos ouvindo tiveram os horários, é só basta ligar aqui ou na segunda-feira mandar por e-mail que nós vamos passar todos os dias em rotativa sonora os avisos paroquiais das paróquias ou dos eventos que estarão acontecendo aqui dentro da diocese. Mateus. Agora, 11h38. Mateus, a preocupação com a febre amarela e a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis fez a Prefeitura de Jabuticabal, através da Secretaria da Saúde, realizar uma nova campanha de vacinação contra a febre amarela. Todos os CIAFs estarão abertos sábado agora, amanhã, dia 4, tá? Vamos falar só do dia 4, senão você vai falar outro horário, o pessoal, ah, então tem outro horário, eu não vou, né, João? Então vamos falar. Amanhã, dia 4, todos os CIAFs, tá? vão estar abertos das 8h às 17h para tomar vacina, tá bom? E nos distritos, a Secretaria da Saúde organizou de maneira especial a vacinação nos distritos. Como a demanda é menor, a campanha acontece, né, amanhã, dia 4, em Córrego Rico, o pessoal de Lusitana e nós, no outro sábado, dia 11, é em Lusitana. Então, não tem erro, dá para todo mundo tomar a vacina. Já tomou a sua, João? Ainda não, vou tomar amanhã. Amanhã, amanhã é um dia bom, para poder tomar a vacina. Nós vamos lá toda a família tomar. Exatamente. Então, o CIAFs que estarão, Matheus? CIAFs 1, 3, 4, 5, 6 e 7, na unidade de estratégia da família Tereza Barbosa. Sem goteira? Sem goteira. Tá ok, porque veio avisando aqui, tomara que não tenha a goteira lá. Então, lembrando, e para falar mais sobre esse assunto, né, eu quero agradecer aqui sempre, o Ângelo e a Luana, que nos forneceram aqui a participação da Maria Angélica, que vai falar conosco aqui sobre tudo isso que vai acontecer, então, amanhã, e todas as ações que estão falando sobre a campanha do dia D. Vamos lá, Maria Angélica, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a gente agradece o espaço oferecido, para que a gente possa vir mais uma vez, conversar com a população, sobre esse assunto, né, que está realmente amedrontando a todos, que diz respeito à febre amarela, e principalmente quando a gente pensa na ocorrência dos casos, principalmente no estado de Minas Gerais, realmente isso nos traz um certo desconforto. Aqui em Jabuticabau, como vocês já têm veiculado, sim, nós vamos fazer um mutirão, para intensificar ainda mais o status imunológico da febre amarela na nossa população, nos próximos dois sábados, ou seja, no próximo, no dia 4 de fevereiro, e depois no dia 11 de fevereiro também. A ideia é resgatar ainda um resíduo de pessoas, que nós não sabemos qual é o status imunológico dela. Portanto, estaremos recebendo essas pessoas no Ciafes, nesses dois dias, para realmente avaliar qual é a situação vacinal de cada um, para realmente proceder à vacinação ou não. Quem pode participar? Quem deve procurar essas unidades de saúde? Nós pedimos para que todas aquelas pessoas, que ainda não têm duas doses de vacina, que procurem as unidades de saúde, nos próximos dois sábados. Gostaria de lembrar também, que mesmo durante a semana, as equipes estão no Ciafes, estão recebendo pessoas interessadas, pessoas que procuram essa imunização. Mas nos dois sábados, em especial, vai ter uma intensificação desse trabalho. Além disso, o Ministério acaba de lançar mais uma norma, que nós estamos seguindo a risca também, que diz respeito à vacinação de crianças acima dos cinco anos de idade, que ainda não receberam o segundo reforço da vacina de febre amarela. Então, essas crianças deverão sim ser levadas nas unidades de saúde, para se receber esse segundo reforço. E aí, ainda seguindo as normas do Ministério, elas estarão imunizadas para o resto da vida, ou seja, será uma imunização vitalícia. No caso também de pessoas idosas, acima dos 60 anos de idade, qual tem sido a orientação? É importante que essas pessoas recebam a vacina de acordo com a orientação médica, se for o caso, ou ainda, se elas viverem, por exemplo, em áreas de risco, ou forem se deslocar para áreas onde está acontecendo a circulação viral, é importante, sim, que essa situação seja analisada e a vacina conduzida, imunização conduzida. Porém, no caso de dúvida, nós pedimos para que todas aquelas pessoas que ainda não têm a segunda dose da vacina de febre amarela, que, por favor, se dirijam a uma unidade de saúde e que passem o seu caso para as pessoas que lá estarão, que elas estão capacitadas, sim, para analisar caso a caso, para analisar se há ou não a necessidade de receber a imunização ou mais uma dose da vacina contra a febre amarela naquele momento. Todas as unidades estão funcionando? Sim, todos os Ciafes, com exceção do Ciafes Centro e do Ciafes 2, mais a unidade Tereza Barbosa, onde funciona a estratégia da família. Parece que nos distritos também existe um calendário especial. Sim, neste sábado, agora, no dia 4, nós teremos uma equipe lá no Ciafes de Córrego Rico. No próximo dia 11, essa mesma equipe estará vacinando, recebendo, conduzindo esse trabalho no Ciafes de Lusitânia. Então, pedimos a todos que aproveitem essas duas oportunidades, vamos dizer assim, de realmente colocar a sua situação vacinal em dia contra a febre amarela. E mesmo que o vírus esteja circulando ainda na área silvestre, que a nossa população esteja efetivamente protegida contra essa doença. Para a gente poder encerrar, como é que está o acompanhamento, principalmente nessa área rural? Lembrando que as equipes do setor de vigilância de vetores zoonoses têm vigiado a circulação viral desde o final do ano passado. E essa vigilância tem sido intensificada dia a dia. Neste ano de 2017, durante esse processo de vigilância, as equipes encontraram um macaco prego já em óbito no campus da Unesp. Gostaria de lembrar que este macaco já foi mandado para São Paulo, está no Adolfo Lutz e estamos aguardando os resultados. Já tivemos até o momento quatro macacos confirmados, contaminados com o vírus da febre amarela, sim, todos vindos da área periurbana. Temos dois ainda no Adolfo Lutz que estão sendo investigados. Está aí, João. É uma preocupação, tem que ficar muito atento e quem na dúvida não lembra quando foi vacinado, acho que tem que tomar a vacina urgente, né? Com certeza, né? A vacina, como nós ouvimos aí, tem validade por dez anos, né? E quem toma a segunda dose já é vitalício, então é importante nós prevenirmos, né? A gente ouve nos noticiários regionais, nacional, que as pessoas não precisam se preocupar, aquelas que dos centros urbanos, né? Porque é uma forma de transmissão aí silvestre. No entanto, na nossa cidade estão ocorrendo casos, casos no caso de macacos, né? Que encontraram mortos e com o vírus, né? Da febre amarela. Portanto, no nosso caso é essencial que tomemos, né? E mesmo porque também, né? Já foi vinculado através da imprensa a morte aqui em Ribeirão Preto, uma morte em Ribeirão Preto, uma outra morte em Américo Brasilense, né? Então é importante que as pessoas se conscientizem, né? E tomem a vacina que está aí à disposição. Exato. O SUS, né? Disponibilizando a vacina, né? Porque depois que a pessoa pega a febre, né? Que ela adquire a febre amarela, aí não adianta mais reclamar, né? Podendo chegar a óbito. Exatamente. E hoje é o último dia das inscrições que foram abertas aí pela Prefeitura para a questão da frente de trabalho, né? Que está acontecendo lá no ambiente da terceira idade. E eu mantive contato com o Prefeito Ori e ele comenta, né? Como que vai ser, como que vai transitar ou como que vai caminhar esse processo. Então vamos aí, Prefeito Ori, bom dia. Bom dia, César. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Vida Nova. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos dá. É exatamente isso. É um momento importante onde muita gente está esperando essa oportunidade. Ela está buscando o momento de inscrição na frente de trabalho. E por incrível que pareça, eu posso dizer, um pouco de tristeza até, são muitas pessoas. Hoje, 15 para 7 da manhã, eu passei lá em frente a terceira idade, muita fila, né? E se Deus quiser, daqui a um mês, na hora que a gente começar a arrumar a finança da Prefeitura um pouco, a gente começa a fazer as primeiras contratações. Então, por mais um mês nós fazemos as inscrições, esses nomes, eles têm que ser depurados, ver quais que vão ter legalidade para serem contratados, porque passa por renda familiar, passa por N fatores, né? Não é simplesmente fazer inscrição. A pessoa tem que ter realmente uma arrecadação baixa, per cápito, na família, são pessoas mais carentes, né? Esse é o objetivo desse projeto, que foi criado no meu governo em 2005, tá? Mas então a previsão é de daqui a um mês, um mês e meio, a gente começar a contratar as pessoas, até porque a Prefeitura hoje está muito sem dinheiro, né? E está cortando muito gastos, fazendo economia em todos os setores para começar a poder priorizar aquilo que a gente chama de geração de emprego. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, César. Um grande abraço. 11 horas e 47 minutos. É, João, é uma iniciativa, né? Fazer esse cadastro, tudo. Mas é muita gente, como o próprio prefeito disse, né? A gente fica até triste em ver o número de pessoas que estão aí em dificuldade para arrumar um emprego, hein? É, pelo que a gente pôde ver nas fotos, né? Que foram publicadas, né? Eu acho que passa de mil pessoas, né? Muita gente. Eu tenho impressão. Infelizmente, nós estamos numa situação bastante delicada. Exato. E 12 milhões de desempregados no Brasil. É muita coisa. E aqui, obviamente, Jabuticabau não foge a regra, né? Então, é mais uma oportunidade, muito embora seja aí, se eu não me engano, são 60 vagas, 60 ou 80, né? Se eu não estou enganado. mas já vai acolher principalmente aquelas pessoas mais necessitadas, né? Eu acho que é importante, né? Exato. A tentativa dele, junto com a segunda entrevista que deram aqui, é tentar aumentar esse número. Tomara que aconteça. Tomara. Isso. E por um período de seis meses, né? Exatamente. Isso movimenta todo mundo, ajuda a família. É uma amenizada. Exato. Bom, a preocupação com a disseminação de arboviroses fez a Secretaria Estadual de Saúde promover o encontro de municípios do Estado para ações de combate às arboviroses. Correto. Correto. E o evento contou com a participação do Secretário Estadual de Saúde, Dr. David Everson Uip. O secretário aproveitou para prestar contas dos resultados da campanhas preventivas realizadas em São Paulo. O encontro exaltou a importância de ações preventivas ao combate ao mosquito transmissor. Boa iniciativa, né? E o município esteve lá presente. Isso, é porque aí, no caso, há uma ação integrada, né? Entre os municípios e pode desenvolver políticas públicas que sirvam para todos os municípios. É importante. Exatamente. E olha, antes de chamarmos aqui o nosso intervalo, aí, ó, falando de desemprego, né, João? O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, aqui de Jabuticabau, informa as seguintes vagas oferecidas. Uma vaga para mecânico de automóveis, uma vaga para técnico agrícola, PCD, uma vaga para operador de pá carregadeira, uma vaga para operador de moto niveladora, uma vaga para representante comercial, uma vaga para vendedor externo, uma vaga para auxiliar fiscal, uma vaga para supervisor de produção, uma vaga para líder de produção, uma vaga para manutenção elétrica, uma vaga para comprador sênior, uma vaga para preparador de células robóticas, uma vaga para supervisor de compras e logística, uma vaga para operador de máquina, uma vaga para tapeceiro, uma vaga para soldador, uma vaga para analista de processo sênior e uma vaga para bordadeira e também uma vaga para cortador de roupas. O posto de atendimento ao trabalhador fica no Paço Municipal. Os interessados devem procurar pessoalmente o PAT, portando o RG, CPF, PIS e a carteira de trabalho e o número do CEP da rua. O horário de funcionamento é das 8 às 12 horas e das 13 às 17. Os interessados também podem obter maiores informações no site maisemprego.mte.gov.br ou pelo telefone 3203-8275. A oportunidade de emprego é sempre muito bem-vindo. Com certeza. Logo após o intervalo, gostaria de fazer um comentário com relação a essas questões das vagas. Perfeito. Então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, hoje com a participação aqui, como comentarista em rotativa sonora, o ex-vereador e professor João Roberto. Um rápido intervalo, nós voltamos já. Você está acompanhando pelos 1210 kHz da vida nova rotativa sonora. Os principais fatos de Jabuticabau e região. É verão, sol, calor. Então venha dar um refresco para o seu bolso na Liquida Verão Feliz. A Liquida Verão Feliz chegou com tudo para você economizar na estação mais quente do ano. Liquida Verão Feliz. Descontos de até 70% em vários modelos de óculos das melhores marcas a partir de dez vezes de nove e noventa. Liquida Verão Feliz. Os óculos que você sempre sonhou a partir de dez vezes de nove e noventa. Liquida Verão Feliz. É a grande promoção da maior rede de óticas do Brasil com mais de mil lojas. Vem já pra cá. Óticas Diniz. Seu jeito de ser feliz. Atenção para as ofertas da Teto Materiais para a construção. Revestimento Separ Banco 3557 à vista 1290. Torneira Deca só 194 à vista. Acabamento para registro do col vinte e cinquenta à vista. Caixa d'água Tigre Politileno quinhentos litros cento e sessenta e dois e noventa à vista. Ofertas válidas até o dia trinta e um de janeiro. Teto Materiais para a construção. Quem tem teto tem tudo quem compara compra compra teto. A Rádio Vida Nova faz parte da sua história. Acesse agora www.radiovidanova.m1210.com Você pode acessá-lo do seu computador, tablet ou celular. Conheça mais a nossa programação e acompanhe o que de mais importante acontece na região. Acesse www.radiovidanova.m1210.com Rádio Vida Nova A Rádio da Família Onze horas e cinquenta e três minutos Rotativa Sonora Vem o século de audiência e credibilidade Em fevereiro Jabuticabal recebe mais recursos para a sua saúde. A Unimed de Jabuticabal e o Hospital e Maternidade Santa Isabel inauguram dois novos serviços Ressonância Magnética Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista Mais recursos Maior conveniência Tecnologia e Atendimento Humanizado Unimed Cuidar de você Esse é o plano Na hora das compras o que realmente importa para você? Economizar o seu tempo que é precioso? O Savenhago tem tudo num único lugar Ter serviços e qualidade junto com o menor preço? É o nosso compromisso Tudo com grandes ofertas Detergente em pó surf sachê 2,9 kg Cervejas com obrama 300 ml retornável 1,59 Linguiça Toscana Cearo 1,995 Isso é importante para você é importante para o Savenhago Compre também pela internet Rotativa Sonora A maior audiência no jornalismo regional Frutos da Terra Mercado, padaria, varejão e açougue Pão quentinho a toda hora Está procurando qualidade e bom atendimento? Frutas frescas e um bom preço? Em Frutos da Terra Tudo o que você espera para uma alimentação saudável Frutas, verduras e legumes fresquinhos Frutos da Terra Avenida Major Novaes 875 Esquina com a Floriano Peixoto Na hora de fazer as suas compras procure os melhores preços qualidade e bom atendimento e o supermercado de Veraldine oferece a você tudo isso e muito mais com completa sessão de açougue padaria e hortifruti com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas direto do produtor para a sua mesa e aceita todos os tipos de cartões Supermercado Veraldine na Avenida Tiradentes 1474 Telefone 3203 3423 Aperto de segunda a sábado das 7h30 às 19h faça suas compras no supermercado de Veraldine Rotativa Sonora meio século de audiência e credibilidade A Elija organização contábil está com uma nova estrutura mais inovadora ampla e moderna para atender você cada vez melhor horário de atendimento de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 12h45 às 17h30 Avenida Artur VR quinhentos e oitenta e um Nova Jabuticabau para mais informações acesse www.elija.com.br Você está acompanhando pelos mil duzentos e dez quilohertos da vida nova Rotativa Sonora os principais fatos de Jabuticabau e região E às 11h56 aqui nos 1210 da Rádio Vida Nova antes de eu devolver a bola aqui para o João Roberto deixa eu já chamar ele o homem que é muito bem informado em Jabuticabau e toda a região agora é hora de fadarmos muitas notícias 11h56 eu chamo ele Alô Rogério Constantino prazer falar com você bom dia César bom dia também a todos os nossos amigos ouvintes nós vamos aí estar passando aí as principais informações o que eu destaco eu começo destacando primeiro duas operações da polícia rodoviária dois casos aí inclusive um bitrem é um bitrem é aquelas carretas duplas né que foram apreendidas com cigarro em nossa região na tarde de ontem foram duas operações uma outra também um outro caminhão acabou sendo preso também né detido aí pelo transporte de cigarros e hoje pela manhã mais uma ocorrência aí da polícia rodoviária eu sempre tenho falado bastante desse trabalho que a polícia rodoviária tem feito e o que chama bastante atenção é que olha é impressionante o tanto de droga que passa aqui pela nossa região a gente não tem nem ideia de tanta droga tanto é que nós tivemos essa semana 550 quilos apreendidos em duas operações e hoje pela manhã mais um caso registrado inclusive como ato infracional tráfico de drogas na SP310 a rodovia Washington Luiz é a polícia rodoviária através do primeiro sargento da Dioli o Maticano o cabo Maticano e cabo Paulo César estavam em fiscalização em ônibus passageiro e suspeitaram da atitude da passageira do ponto da poltrona 21 que apresentou nervosismo excessivo com a presença da equipe e a polícia acabou abordando ela olha que beleza o senhor está grávida né é que barriga bonita era uma barriga bonita sim uma barriga onde tinha dois tabletos de crack pesando um quilo e meio e cinquenta comprimidos de êxtase também essa moça que estaria grávida não estava grávida o nenê dela era outro e ela acabou sendo presa então pela polícia rodoviária quer dizer fez uma colocação numa coisa tão sagrada né utilizou de uma coisa tão sagrada ô João ontem eu fazia esse comentário aqui com o Rogério vou insistir novamente hoje essas operações elas começam a ganhar muito mais volume nesse momento porque eu acho que os caras estão hein Rogério tentando manter um abastecimento aí pro carnaval vai chegando essas festas populares não estou aqui querendo dizer que todo mundo que vai usar da festa vai utilizar disso mas é um momento que a gente sabe que quem utiliza o consumo aumenta infelizmente né João com certeza e a gente sabe aqui que né nossa região é uma região muito rica até considerada a Califórnia brasileira quando fizeram isso falaram isso em rede nacional deu no que deu aí você viu e com certeza o tráfico de droga é bastante intenso aqui né então a gente parabeniza até esses policiais né porque droga é um problema que assola demais a nossa sociedade causando aí muitos prejuízos inclusive principalmente familiares relacionamentos familiares né mas essa quantidade de drogas que a gente pega aqui é muito pouco com relação ao volume que passa por aqui não tem dúvida exatamente ô Rogério Oi César é infelizmente aliás infelizmente e o volume a gente sabe que é grande mas felizmente a polícia tem agido tem trabalhado e tem tido êxito né e pelo menos esses aí não vão se beneficiar não vai faltar mercadoria no mercado aí vamos dizer assim né eles estão pegando eles estão pegando com certeza você vê que foram 550 quilos de droga somente nessa semana né e mais essa apreensão agora de crack que foi feita também Guariba César ontem um dia bastante tormentado nós tivemos duas pessoas presas por tráfico de drogas na cidade é um rapaz de 21 anos também um outro de 18 anos e o que impressiona em todos os casos de tráfico é que a maioria é adolescente é jovem é complicado isso viu é tanto é que essa menina que foi presa aí com droga tinha 17 anos quer dizer é complicado e lá em Guariba não só esse caso aí de tráfico de drogas mas também uma perseguição que terminou com o rapaz batendo numa lixeira olha eu gostaria de deixar eu não desejo mal pra ninguém mas nesses casos eu prefiro mil vezes que o né que o cara que tá correndo a polícia o cara que tá tirando racha eu prefiro mil vezes que ele te arrebente do que ele pegue outra pessoa né e no caso ainda bem eu digo ainda bem nesse sentido eu gostaria que as pessoas entenderam o que eu quero dizer ainda bem que não machucou ele bateu e se quase se matou sozinho ainda bem que não machucou nenhum inocente né isso é justamente isso certo porque a gente fica aí do jeito que ele saiu correndo a polícia atrás entendeu então aí é complicado esse tipo de coisa então é nesse sentido que eu digo que bom que ele fugiu da polícia e acabou detido né após bater numa lixeira né então aí ainda bem que aconteceu isso ele não como ele bateu numa lixeira ele poderia ter pego aí qualquer pessoa na rua né aliás como aconteceu aqui também em Japo de Cabal já que a gente tá falando da região vamos pular agora pra Japo de Cabal que ali no Jardim Santa Rosa na Castro Alves também aconteceu um caso semelhante o cara bateu no ônibus bateu numa moto e bateu no poste ô Rogério nesse caso aí ele tava fugindo da polícia também como é que foi essa situação chegaram a insinuar que ele estava fugindo da polícia o que eu sei parece que segundo informações ele se evadiu do local ele provocou tudo isso e saiu fora do local mas ele tava sofrendo alguma perseguição ou ele fez a mercadoria sozinho mesmo é porque o carro acabou né acabou a gente viu as fotos foi coisa bárbar pra quem não sabe isso aí é um gol né um carro gol cinza ele bateu ele bateu na frente pegou a lateral um pouco da frente de um ônibus pegou uma moto quer dizer ele fez uma lambança como é que foi essa situação aí Rogério é César aparentemente ele não tava correndo da polícia não havia percepção nesse momento ele parece que bateu sozinho mesmo né pelo jeito que ele devia estar em excesso de velocidade acabou aí perdendo o controle batendo no ônibus e logo em seguida depois bateu na moto e bateu também no carro no carro no poste logo em seguida enquanto eu digo que bom que aconteceu com ele mas nesse caso por exemplo motoqueiro foi ferido machucou não tinha nada a ver com o peixe machucou e machucou bastante né é o que você falou quando acontece com o meliante com o delitoso é uma coisa o duro é quando machuca um terceiro de boa fé machuca alguém nesse sentido infelizmente é uma pena Rogério as chuvas trazendo muitos estragos aí a chuva torrencial forte insisto cuidado mas com muita chuva houve também um problema aí segundo nota aqui que a CPFL teve que desligar a energia durante a noite a madrugada e vários locais da cidade com falta de água infelizmente né pois é César inclusive nós a gente também logo pela manhã e mais uma vez aí a cidade de ir sofrendo com a falta d'água né dessa vez parece que foi um problema ali naquela bomba do Savenhago né que precisou fazer uns reparos alguma coisa desse tipo na verdade César infelizmente é ali ali na verdade Rogério ali na verdade foi o seguinte é tiveram que desligar a água lá que se pega na rodoviária no poço da rodoviária em função desse problema que teve ali perto da bomba do Savenhago esse problema da falta de água que está acontecendo nos bairros foi em função que a bomba lá da captação de água ficou desligada em função da CPFL ter desligado a energia quer dizer vários agravantes aí trouxeram que alguns bairros da cidade estão com falta de água na verdade não é culpa pelo amor de Deus nós não estamos atribuindo culpa a ninguém na verdade o professor João Roberto testemunha disso que nós estamos para a promotoria e falaram que está tudo bem que estava tudo certo que não tinha problema nenhum no Saeg e aí a gente fica quieto não quer discutir o mérito porque foi eu e ele que levamos a representação na promotoria mas na verdade a gente sabe que qualquer coisinha hoje falta dada em Japo de Cabal e tudo isso fruto de quatro anos de sucateamento não tem outra palavra para falar a realidade é bem essa o Saeg está sucateado o Saeg está acabado não tem não tem será que dentro será que dentro disso que nós estamos vendo porque a gente está vendo muita reclamação o administrador antigo jogou várias vezes o nome do atual prefeito na vala falando que ele tinha quebrado a cidade falando que ele tinha deixado um caos a cidade o atual prefeito assumiu está tentando verificar e aqui sem fazer qualquer juízo desse ou daquele será que não tinha que ser proposto primeiro ou uma CEI uma CPI ou então ser feito uma auditoria no Saeg para ver o que é falta de investimento o que foi abandono porque a gente está vendo isso mas a gente não vê também esse tipo de atitude olha vamos levantar a fundo o que aconteceu concorda João eu concordo na verdade eu gostaria sem querer ser deselegante houve eu acho que negligência dos dois exato mas que se levante isso porque prefeito ore deixar claro com todo respeito óbvio nós estamos comentando o fato é o fato elaborou uma lei e no caso transferiu a questão do lixo da prefeitura para o Saeg isso daí sobrecorregou o Saeg na época naquela lei que foi elaborada ele poderia ter cobrado a taxa do lixo lá naquela época não cobrou só para a gente aprofundar o assunto eu acompanhei muito isso foi feito essa transferência da responsabilidade mas constava também o pagamento mas não foi feita a transferência do pagamento segundo eu fiz esse levantamento no fim da gestão ore ficaram acho que quatro meses sem ser feito o repasse foram feitos alguns repasses e depois ficaram acho que três ou quatro meses sem ser feito o repasse só que depois no governo do ex-prefeito Raul pelo que a gente tem conhecimento porque era uma dificuldade para buscar esse tipo de informação não foi feito o repasse não foi feito então quer dizer ficou só na reclamação e não se apurou isso então eu acho assim acho que chegou a hora já que está se passando tudo a limpo falou olha eu fui responsável por isso mas eu criei porque a prefeitura teria que ter feito o repasse e não foi feito então mas não tinha nenhuma lei dizendo que a prefeitura era obrigada a fazer o repasse mas a partir do momento que foi feito o remanejamento foi dentro do ofício do editorial da nomenclatura que seria feito o repasse não foi feito porque não tinha para fazer ou não quis fazer ou priorizou outras coisas mas eu acho na minha visão na minha opinião eu acho que tem que se aprofundar isso aí porque é muita reclamação para pouca informação para a população só reclama que não tem que não tem que não tem eu estou dando aqui a minha visão do assunto chegou a hora de se aprofundar esse assunto o porquê que é a real situação foi somente pelo repasse o não cumprimento do repasse de valores foi só isso ou o que mais que aconteceu fica aí fica aí na lei que foi elaborado pelo prefeito na época não determina lá que tem que ser feito repasse na lei não na lei está colocado lá que poderia ser cobrado a taxa do lixo e que aí iria para o Saeg quer dizer então não foi cobrado nem na época do governo e nem na época do governo eu em particular para deixar claro o pessoal fala você está falando isso daí mas você não votou a favor da taxa do lixo eu não votei mesmo porque eu acho que a população ela já está sobrecarregada de taxa e impostos então eu fui contra mas eu estou falando o que está escrito na lei nós estamos falando do mérito Rogério Oi César bom olha eu isso aí eu acho que eu precisaria ter realmente revisto como a gente já disse nós levamos na promotoria enfim foi dito que está tudo certo e aí é um choveiro molhado eu acho que a partir de agora é preciso tomar alguma providência para que o Saeg saia desse atoleiro eu acho que isso é o fundamental porque você vê é qualquer coisa hoje qualquer motivo qualquer coisinha isso aí já veio de dois anos atrás é eu não quero aqui dizer quem foi quem começou quem terminou mas o sucateamento total começou há dois anos atrás quando a gente já vinha que não não tinha não tinha lógica era qualquer coisinha qualquer chuva se fazia se o tempo estava seco faltava água se chovia faltava água faltava água em qualquer situação está acontecendo nós não podemos jogar a questão de responsabilidade mas por ser gestor está acontecendo mais ou menos a mesma coisa agora o que eu vou vou insistir tem que se apurar e trazer as informações o porquê que chegou nesse estado viu Céu até gostaria de fazer um comentário em cima do que o Rogério colocou não é que ele fez o comentário assim ah pelo que eu estou entendendo a promotoria arquivou a nossa representação porque ela recebeu informação portanto da prefeitura que estava tudo em ordem se realmente foi isso mesmo com todo o respeito à promotoria pública que presta um grande serviço para a sociedade brasileira inclusive aqui no Japo de Cabal eles deveriam sair a campo e dar uma observada porque não é verdade se basear só em papel eu acho que tem que ver porque tem o pessoal sim foi feito vamos dizer assim uma gambiarra no meu modo de ver e ainda o pessoal lá do jardim do jardim dos IPs jardim Paraty aqui embaixo ainda eles sofrem com determinados momentos com falta de água não está a 100% não Rogério você podia e os loteamentos eles foram feitos sem pedir dizendo nas diretrizes que a água fosse ligada direto na rede foram muitos loteamentos foram então isso daí está tendo algum algum desencontro de informação Rogério você poderia procurar essa informação aí até para a gente informar aqui com mais conteúdo a população bom o que a gente tem é que foi isso que o processo foi arquivado eu também não concordei com a exposição na época do Ministério Público mas enfim não estamos aqui para discutir mas porque realmente o que a gente vê é que existem sim problemas problemas sérios então vamos mas eu vou atrás de mais informações mas o que eu gostaria de deixar é isso aí foi sim feita a representação nós buscamos mas infelizmente foi arquivado e eu não concordei com essa posição deixa eu aproveitar aqui esse momento Rogério é um momento aqui que nossa audiência está batendo picos aqui desapareceu uma cachorrinha da raça Shih Tzu cor caramelo ela está usando uma fitinha vermelha no pescoço e atende pelo nome de Sili ela desapareceu na rua 24 de maio aqui no centro por favor quem visualizou quem encontrou entrar em contato pelo celular 99774-4476 ou pelo telefone 3202-5294 e falar com a Milena essa cachorrinha como sempre ela acaba sendo de estimação sempre de uma criança e que está muito triste pelo desaparecimento do seu bichinho de estimação então você que visualizou uma cachorrinha da raça Shih Tzu cor caramelo ela está usando uma fitinha vermelha no pescoço e atende pelo nome de Sili ela desapareceu na rua 24 de maio gente aqui no centro se alguém visualizou encontrou telefone 3202-5294 a menina está até com febre para isso deixa eu aproveitar a oportunidade aqui também hoje nós estamos falando de oportunidade de emprego oportunidade de tudo hoje Rogério é o último dia para participar do processo seletivo do serviço militar voluntário para praças temporárias da marinha as inscrições terminam hoje são cerca de 650 vagas em todo o Brasil para quem tem ensino fundamental com curso de formação inicial continuada e nível médio técnico em diversas áreas as oportunidades são para marinheiros e cabos médio técnico com rendimentos brutos iniciais em torno de 2.100 e 2.900 reais respectivamente então uma grande oportunidade aí para você ter maiores informações basta acessar aí www.ingressonamarinha.mar.mil.br vou repetir www.ingressonamarinha.mar.mil.br olha uma grande oportunidade para que as pessoas possam estar buscando essa oportunidade eu vejo que o salário é até excelente com certeza muito bom você podia dar um start nisso viu Rogério tá pode deixar vamos estar divulgando também tá ok Rogério deixa eu te falar nós temos aqui também uma caminhonete roubada uma D10 com capota placa CX 3187 inclusive os proprietários estão até oferecendo recompensa né então só para ressaltar que cidade que foi isso? é Jabuticabal aqui mesmo isso que caminhonete? caminhonete ok olha aqui dentro ainda do nosso bate-papo a ex-prefeita Silvia Meira assumiu o núcleo regional de Ribeirão Preto da CDHU que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano ela foi prefeita em Monte Alto por dois mandatos tá e assume agora a CDHU a gerência da CDHU em Ribeirão Preto é bom isso para a região né Rô? é bom não tem dúvida não é a cidade aqui da vizinhança vai ter um olhar especial aqui pela região e tudo mais com certeza tá aí uma coisa para você informar aí no teu site Rogério porque os prefeitos da região vão ter pelo menos uma porta aí facilitada e a ex-prefeita eu conheço ela pessoalmente uma pessoa bastante articulada acessível acessível de modo que ela pode trazer benefícios aí para as cidades que bom tá aí a nossa prefeita da cidade de Monte Alto continuando com você Rogério pois é César bom eu acho que esses daí os principais fatos aí que a gente destacou né na área policial também como geral e a gente volta amanhã com mais notícias mais informações aí de tudo que aconteceu na cidade e na região César Rogério antes de você terminar aí uma matéria boa para você divulgar nós estamos vou falar aqui agora amanhã dia 4 de fevereiro é celebrado o dia mundial do câncer eu acho que quando a família recebe essa notícia ela arrebenta com qualquer família não é fácil a gente sabe receber uma notícia já é muito difícil e amanhã tem uma campanha internacional criada pela União Internacional de Controle do Câncer e você o que você sabe sobre o câncer então você pode acessar lá www.cancer.org.br tá barra o que você sabe sobre o câncer vale a pena divulgar e vale a pena as pessoas se interessar pelo assunto né João com certeza né é bastante importante isso como você disse as famílias elas ficam bastante chocadas né quando recebe essa notícia mas tem por exemplo alguns cânceres que tem condições da gente prevenir isso em especial os cânceres de pele exato que pessoas se elas se proteger utilizando aí os protetores solares elas podem prevenir né e não ficar tomando aquele sol entre 10 e 10 da manhã e 16 horas né então bastante importante e o câncer né aproveitando a oportunidade também é uma doença da senilidade né na maioria dos cânceres né são em pessoas mais velhas em função da aumento da expectativa de vida óbvio que ocorre também em crianças ocorre também em jovens né não pode facilitar isso não pode Rogério Constantino o homem da informação de Jalbo de Cabal e toda a região cidadesonline.com.br tá batendo recorde aí pra todo lado mais um mês fechou aí você sabe que isso tá trazendo problema pro relacionamento dele com a Rita né não sei se você tá sabendo João não não tô sabendo não é isso Rogério por que César porque é o seguinte cada plim que faz lá ele pode a hora que ele vai começar o namoro ele vai dar um beijo já dois anos de relacionamento não conseguiu dar um beijo na Rita ainda porque ele ele abandona tudo corre pro site pra ver o plim plim dele também não é assim mas a gente tem né tem se dedicado tem se dedicado é tem tem funcionando às vezes às vezes meia noite uma hora a gente tá colocando notícia não tô falando você não dorme você não namora a Rita já a Rita já falando ó ele não almoça ele não namora ele não sai mais pra passear comigo agora o negócio dele é o site não também não é assim não mas assim às vezes às vezes realmente entendeu a gente pessoal às vezes é onze horas da noite às vezes meia noite aquele dia que mataram aquele pessoal aqui era era cinco horas da manhã estavam me ligando lá pra falar do caso né exato quer dizer então você virou ponto de referência uma hora que acontece tá certo pelas publicações que eu tenho feito com grande frequência e também não é a frequência de acesso ao site realmente o Rogério não dorme ah não dorme não dorme a Rita tem razão a Rita tem toda a razão e tá reclamando ele vai ter que se confessar um abraço Rogério Rogério aquele abraço gente boa parabéns mais uma vez obrigado pela parceria né e continuamos assim tá bom ok grande abraço grande abraço professor João Roberto também grande parceiro também né grande parceiro de denúncias né João é isso aí se for pra defender o povo nós estamos juntos estamos aí com esse formato agora duas ou até três vezes por semana nós vamos estar sempre recebendo aqui próprio João e outros convidados pra fazer esse programa interagindo aqui e trazendo né informação e também a experiência para o ouvinte Rogério Constantino homem mais bem informado de Jabuticabau e toda a região jornal cidadesonline.com.br bom final de semana aquele abraço tendo algo importante amanhã você entra no Cidade em Debate aquele abraço meu amigo um abraço um abraço João um abraço ao Matheus um abraço todos nossos amigos ouvintes grande abraço tchau tchau João você como professor volta às aulas agora as férias escolares chegaram ao fim o novo ano letivo já teve início em grande parte da nossa rede de ensino a volta às aulas é um momento que pede atenção dos pais principalmente em relação à saúde ocular das crianças ou dos jovens também segundo dados do Ministério da Saúde 30% das crianças em idade escolar possui algum problema de visão e conforme o Conselho Brasileiro de Ofetamologia o CBO entre 3% e 10% dos brasileiros de 7 a 10 anos precisam usar óculos você já usa eu estou vendo aqui eu para perto já estou no pico e também você como professor está sempre atento a esse tipo de situação isso inclusive César é importante essa notícia que você deu que a acuidade visual é de extrema importância as crianças tem uma parcela relativamente grande significativa como você colocou aí das crianças que elas têm dificuldade no aprendizado por não enxergarem de forma adequada a lousa elas não enxergam de forma adequada o que está escrito na lousa então elas têm essa dificuldade no aprendizado você vê como que a acuidade visual interfere no aprendizado no meu caso em especial eu uso óculos eu tenho 52 anos vou fazer 53 nasci em 1964 em 1975 quando eu ingressei na 5ª série não usava óculos fiz o exame de acuidade visual que fazia aquele multirão nas escolas foi detectado que eu tinha deficiência visual a partir daí eu uso óculos até hoje fica aí uma dica fica aí uma dica para o secretário de educação do município fazer uma parceria pode ter certeza que a ótica de NIS eu conheço os proprietários lá vão fazer isso gratuitamente de parceria e vão nas escolas fazer esse aferimento ótica de NIS pode ter certeza que faz fica a dica aí para o prefeito municipal e também para o secretário de educação buscar a ótica de NIS olha o César Tomé está falando isso eu garanto o que eu falo eles vão mandar profissionais lá e vão fazer isso na parceria pode ter certeza conheço os proprietários lá 12 horas 22 minutos vou para mais um rápido intervalo eu volto já ainda tem uns minutinhos aqui nós vamos falar de esporte que time você torce? eu torço para o Corinthians é, tem cara ô gente eu volto já vai você está acompanhando pelos 1210 KHz da vida nova rotativa sonora os principais fatos de Jabuticabau e região segurança e garantia só na Eletrofio atenção para a oferta da Eletrofio lâmpada Bulbo LED a partir de 8,99 repito lâmpada Bulbo LED a partir de 8,99 Eletrofio Avenida Major Tomás número 306 Centro de Jabuticabau telefone 3209 3070 Eletrofio quanto vale o seu sorriso? seu sorriso vale muito a Uniodonto quer cuidar de você e oferece condições especiais em planos odontológicos para servidores públicos municipais só o maior sistema cooperativo odontológico do mundo pode fazer isso são mais de 60 cirurgiões dentistas cooperados na área de atuação de Jabuticabau atendimento de urgência e emergência com o padrão Uniodonto em todo o Brasil ligue para 3202 6465 ou acesse www.uniodontodejabuticabau.com.br Na hora das compras o que realmente importa para você? Economizar o seu tempo que é precioso? O Savenhago tem tudo num único lugar Ter serviços e qualidade junto com o menor preço é o nosso compromisso Tudo com grandes ofertas Detergente em pó surf sachê 2,990 Cervejas com obrama 300ml retornável 1,59 Linguiça Toscana Cearo 1,995 Isso é importante para você é importante para o Savenhago Compre também pela internet Atenção para as ofertas da Teto Materiais para Construção Revestimento Separ Banco 3557 à vista 12,90 Torneira Deca só 194 à vista Acabamento para registro do Col 20,50 à vista Caixa d'água Tigre Politileno 500 litros 162,90 à vista Ofertas válidas até o dia 31 de janeiro Teto Materiais para Construção Quem tem teto tem tudo Quem compara compra teto Vem pra S-Byte Internet Banda Larga é aqui Vem pra S-Byte Vem pra S-Byte Vem pra S-Byte Acesse a internet Banda Larga com a gente Tem o mundo em suas mãos Muito mais fácil Muito mais barato Tem suporte personalizado O melhor custo-benefício é a Banda Larga via rádio Ligue 16 3209 4400 Você está acompanhando pelos 1210 KHz da Vida Nova Rotativa Sonora Os principais fatos de Jabuti Cabal e região Doze horas e vinte e seis minutos agora em Rotativa Sonora é hora de Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte Nas ondas da Vida Nova Bola no Barbante Doze horas e vinte e seis minutos Ô João você é corintiano João Opa Com toda fé É nós na fita É nós O corintianíssimo de quatro Costatos Matheus Alexandre já estou aguardando a sua presença aqui nos estúdios dois da Rádio Vida Nova falarmos um pouco de esporte falar um pouco dar uma pincelada aí pro final de semana e tem aí né o Carelli o Carelli o Corinthians está aí apostando tudo no Carelli vem vindo aí muita informação aqui nos 1210 e olha o Santos optou pelo silêncio e não pune o Nogueira após ameaça a repórter Matheus Alexandre estou aguardando a sua presença lá nos 1210 Matheus que estava lá resolvemos parece que achamos o cachorro tomara que sim né tomara que tenha dado certo boa tarde Matheus Alexandre boa tarde César boa tarde professor João hoje é dois corintianos hein pelo amor de Deus hoje dois corintianos é a maioria ninguém merece ninguém merece ninguém merece ninguém merece ô Matheus o que que tem de bom aí o desafio de Carelli do Corinthians o desafio do Carelli é conseguir fazer esse Corinthians que era do ano passado a jogar um pouco melhor do que foi aquela tragédia do ano passado né César então ele está tentando dar uma uma forma diferenciada ao time do Corinthians ele que se diz né parecer com o Tite em seu trabalho a mesma filosofia então está tentando impor este esta maneira de trabalhar junto ao Corinthians é o Corinthians hoje já já anunciou que vai levar 26 jogadores para o campeonato paulista deixando muitos medalhões no banco exemplo é o Christian que ganha 500 mil ao mês e não foi nem relacionado para jogar o campeonato paulista ficou de fora e a aposta é os meninos da base vai levar o Maicon vai levar o o Marciel e além dos outros três garotos que subiram da base que é o o Pedro o Carlinhos e o Juan acho que alguma coisa assim César se não não me lembro não se falha a memória bom lembrando que a abertura do campeonato é amanhã é isso a abertura do campeonato paulista é amanhã com Corinthians e São Bento lá em Sorocaba César o Corinthians vem em Sorocaba e o Jadson fez seus exames já foi aprovado vai assinar o contrato hoje a vaga foi garantida o Jadson também está entre os 26 selecionados para o campeonato paulista César muito bem falando agora de mais destaques aqui aproveitando hoje a presença do outro corintianíssimo como ele mesmo se prostrou corintianíssimo de quatro costatos o professor João mas o Matheus o Corinthians já começa essa questão de salvamento que nem você falou desde o hino salve o Corinthians salve salve não é salve de saudação é um salve é um salve de desespero acho que o César você que está desesperado viu César eu também eu acredito nisso também viu professor é a gente está vendo lá no Palmeiras como que nós estamos desesperados a Crefiz agora parece que vai entupir nós de dinheiro lá é preocupante César tudo é preocupante mas eu fico mais preocupado com o dinheiro o Kia veio também injetou muito dinheiro no Corinthians ele foi embora e caiu então mas o modelo com que o contrato está sendo feito é mais ou menos um modelo igual o contrato da questão do campo olha o modelo que foi adquirido Itaquerão e olha o modelo do contrato que foi o Allianz Parque então tudo na vida você que está me ouvindo agora você dona de casa agora você vai contratar um serviço contra documento num argumento pode existir contestação mas a argumentação não adianta você assinou está lá assinado foi com a ação não foi então tudo começa no início ou seja no contrato eu espero e tenho acompanhado que o contrato seja nos mesmos moldes de prevenção que foram feitos antes não é entregar não é vender a alma porque tem gente que além de vender a alma entrega que é pior que no desespero você pode até vender não pode entregar então tem tudo isso o contrato é fundamental o contrato é o início de tudo correto? é que nem o contrato prenupcial se tem um contrato está lá as cláusulas não tem não estou falando do amor nós estamos falando da vida cível então tem que estar lá em cima se não tiver o modelo depois paga a carga analisando a respeito dos estádios o Palmeiras fez um bom negócio mas o Corinthians também tinha feito um bom negócio se não tivesse a ganância de ser maior do que todos o Corinthians tem até tela LED dentro dos banheiros é uma coisa fora tudo isso custa tudo isso tem preço justamente o Palmeiras é um pouco mais simples é um estádio moderno mas é um pouco mais simples mas em investimento o Corinthians foi maior do que o Allianz Parque então está pagando pelo que fez mais algum destaque o destaque é para o São Paulo vai lá o São Paulo pode anunciar o volante Hernanes excelente jogador espera a venda do jogador também para Juventus para trazer o Hernanes mas eu não posso cravar ainda que é jogador do São Paulo porque ainda tem na negociação situações ainda que não está dentro do conforme o jogador está pedindo um salário que hoje para o São Paulo é muito e muito alto o São Paulo fez a venda de um jogador e tenta também a contratação do argentino Lucas Prato muito bem João obrigado pela sua presença pela sua participação vamos tentar agendar uma vez por semana a sua participação aqui ver se é possível ou quando possível e nós estamos trabalhando nesse mês de fevereiro até março montando um novo modelo de jornalismo um novo modelo de informação para que em março a gente possa estar redondinho aqui pois não Matheus? ô César é só para terminar rapidamente passar a tabela do Campeonato Paulista dos jogos que acontecem nesse final de semana? nesse final de semana começa hoje com o Santos e Linense às 21 horas na Vila Belmiro sábado aliás a abertura é hoje é hoje tem a festa isso por que Campeonato Paulista Itaipava? que negócio que é esse? é a patrocinadora tá ok sábado amanhã no estádio do Santo André Santo André e Itu o time do Ituano São Bento e Corinthians às 17 horas lá em Sorocaba Novo Horizontino e São Bernardo Mirassol e o RBB que na verdade é o Red Bull Brasil Aldax e São Paulo na Arena Barueria às 17 horas no domingo e também no domingo Palmeiras e Botafogo na Arena Palmeiras às 17 horas e Ponte Preta e Ferroviária no domingo para encerrar a rodada no Moisés do Carelli às 19 horas César feito o jogo João obrigado obrigado César gostaria de aproveitar a oportunidade mandar um grande abraço para o Padre Valdecir também mandar um grande abraço para o Padre Éder Padre Éder que eu faço parte da Pastoral de Fé e Transformação Social ele que é o nosso coordenador no dia 13 estaremos retomando os nossos trabalhos com reunião lá no Centro Catequético São Judas Tadeu perfeito e também lembrar aqui que no dia 18 a paróquia São Judas paróquia Nossa Senhora de Lourdes vai estar fazendo promovendo um jantar dançante vai ser lá no salão do São Roque então estaremos lá presente paróquia Nossa Senhora de Lourdes que cuida desenvolve vários trabalhos sociais então é importante as pessoas estarem participando desse evento dia 18 então estaremos lá lembrando quem quiser comprar adquirir basta ligar na Secretaria da Paróquia ou algum membro ali da comunidade tem para vender perfeito muito obrigado pelo convite estarei sempre à disposição uma satisfação imensa participar desse programa com você o Matheus com os ouvintes e um bom final de semana a todos muito bem Matheus vamos embora chega vamos embora aquele abraço gente boa vamos aqui fazer essa menção sempre sempre em nossos corações é a saudade ela é salutar quando ela é feita de emoção e emoção positiva e nesse momento valeu gente boa nosso saudoso amigo Edu Lopes que vai estar sempre conosco sempre não tenho dúvida disso tchau fui louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Matheus Alexandre amém que Nossa Senhora do Carmo nos revista com o escapulário e nos cubra com seu manto sagrado a mensagem de hoje César vamos lá quando a tristeza bater na sua porta abra um belo sorriso e diga desculpa mas hoje a felicidade chegou primeiro com muita alegria um abraço gente fui fiquem todos com Deus um abraço a todos eu volto amanhã a partir das 11 horas com Cidade em Debate e Matheus Alexandre volta amanhã às 7h30 com o seu programa às 7h30 porque tem o Jornal da Milícia amanhã também então às 7h30 com o show da manhã aqui não tem? então é 7h eu acho que tem então deve ser por outro site então você vai procurar lá pra gente trazer mas amanhã o Matheus decide ele se vira nos 30 tchau gente fui tchau 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 tchau